Foda-se, se juntar um rapaziada também e se foder, foda-se, não tem BO, porra, não tem BO não, agora eu vi um bagulho feio desse bem daí, esse que é atenção, isso vai ter atenção aí na cabeça dele, bando de fela da puta desse, porra, tomando... Cara, eu falei exatamente isso, os caras tão carentando pra uma família de pista que tem sete cabeças, a viagem. Nossa senhora, o bagulho foi mais fácil, foi o que, mano? Sabe o que que eu demorei, Santos? Sim, foi o que, cara?